Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para continuar o nosso podcast em que, evidentemente, nós fazemos as leituras de algumas obras clássicas. Claro que todas envolvem o aprendizado. Por exemplo, a primeira que nós fazemos é sempre Emília no País da Gramática, que remete, é claro, ao saboroso sítio do pica-pau amarelo e ao conhecimento da nossa língua. Como gostava tanto Monteiro Lobato, este grande escritor brasileiro, de ensinar através das aventuras da turma do pica-pau amarelo. Vocês sabem que, viajando no lombo do rinoceronte intelectual Quindim, nós fomos conhecendo o país da gramática e chegamos na categoria dos adjetivos. Porém, antes de continuar a leitura e as análises, é claro que eu pedirei para vocês, por gentileza, se envolverem com o canal, deixando o seu joinha, se inscrevendo, comentando e compartilhando. O armazém dos adjetivos era bem espaçoso e dividido em duas partes. Numa, estavam os adjetivos qualificativos. E na outra, estavam os determinativos. Numerosas prateleiras recobriam as paredes, cada qual com o seu letreiro. Na prateleira, dos adjetivos qualificativos pátrios, Narizinho encontrou muitos conhecidos seus, entre os quais brasileiro, inglês, chin, paulista, polaco, italiano, francês e lisboita, que só eram atrelados a seres ou coisas do Brasil, da Inglaterra, da China, de São Paulo, da Polônia, da Itália, da França e de Lisboa. O tístico da Prateleira Próxima dizia, Adjetivos qualificativos verbais. Quais são estes? Perguntou o menino Pedrinho. São os adjetivos que derivam de verbos. Esse aí perto de você, por exemplo, fervendo, às vezes é particípio presente. O que se chama antes, particípio presente, denomina-se, hoje, gerúndio. Então, no passado, se chamava particípio presente. Hoje, é conhecido como gerúndio, do verbo ferver. Então, o particípio presente do verbo ferver é fervendo. Mas hoje, o particípio presente é chamado de gerúndio. Logo, o gerúndio do verbo ferver é fervendo. Outras vezes, sem mudança nenhuma, é adjetivo. Quando a gente diz, a água está fervendo, o diabinho é verbo. Mas quando a gente diz, queimei o dedo com água fervendo, ele é adjetivo qualificativo, de queimar o dedo. Porque indica uma qualidade da água, que é água fervendo. Nós temos, é claro, então, uma grande estante formada por prateleiras, na parte de cima, os adjetivos qualificativos pátrios, como paulista, inglês, brasileiro, polar, italiano. Abaixo, as prateleiras, tem adjetivos qualificativos verbais, como fervendo, correndo, comendo, lendo, dormindo, brincando e pulando, entre outros. Na sequência, a turminha conhece a porta dos adjetivos determinativos. defeito, asneirou de novo emília. Se queima o dedo, é defeito. Havia ali, muito poucos adjetivos daquela espécie. Mas as prateleiras dos que, não eram pátrios nem verbais, essas estavam atropeladinhas. Os meninos viram lá centenares, porque todas as coisas possuem qualidades. E é preciso um qualificativo para cada qualidade das coisas. Viram lá? Seguro, rápido, branco, belo, mole, macio, áspero, gostoso, implicante, bonito, amável, entre tantas outras. Todos que existem. Por isso, quero um local bastante grande. E na sala vizinha? Perguntou o menino. Lá estão guardados os adjetivos determinativos. Vamos vê-los. Havia naquela outra sala, sete divisões, com sete letreiros diversos. Na primeira, estavam os adjetivos articulares. Na segunda, os adjetivos demonstrativos. Na terceira, os conjuntivos. Na quarta, os interrogativos. Na quinta, os possessivos. Na sexta, os numerais. E na sétima, os indefinidos. Antes de prosseguirmos, é bom que a gente fale um pouquinho sobre todos esses nomes. Os adjetivos articulares são os artigos. Os adjetivos demonstrativos são chamados pronomes demonstrativos. Os adjetivos conjuntivos são hoje conhecidos como pronome relativos. Narizinho parou diante da divisão dos articulares e exclamou de cara alegre. Olhem onde moram o A, o O, o UMA e o UM. Umas pulgas de palavrinhas. Mas que, apesar disso, são utilíssimas. A gente não dá um passo sem usá-las. Mas isto, senhor rinoceronte, não é o que antigamente se chamava artigo. Sim, os velhos gramáticos chamavam artigos essas palavrinhas. Mas os modernos resolveram mudar. Em vez de artigos, eles dizem hoje adjetivos articulares. Para que servem? Para individualizar um nome. Individualizar quer dizer marcar um entre muitos. Quando a gente diz a menina do narizinho arrebitado, aquele A do começo marca ou individualiza esta menina que está aqui, esta neta da dona Benta. E não uma menina qualquer. Tudo já fica muito diferente se dissermos menina do narizinho arrebitado. Sem o A, porque então já não estaremos marcando esta zinha aqui. O adjetivo articular um também individualiza. Em um macaco, o um individualiza. Ou marca um certo macaco entre toda a macacada. Mas um macaco não diz qual é o macaco. Um macaco pode ser este ou aquele objetou Emília. Por isso mesmo, a prateleira está dividida em duas partes. Na primeira, vemos o casalzinho O e A sob a etiqueta de articulares definidos. E na segunda, vemos o casalzinho Um e Uma sob a etiqueta de articulares indefinidos. O articular O é definido, porque marca com certeza. O articular 1 é indefinido, porque marca sem certeza. A coisa é um tanto complicada. Mas sem explicar, eu entendo melhor do que explicado demais, disse Emília. Vamos ver outra plateleira, falou a boneca espevitada, sem paciência. Mas isto, nós deixaremos para o nosso próximo encontro. Um forte abraço. Fiquem bem. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, gente.